São 327 casas construídas através de um convênio da Prefeitura de Teresina com o Banco Mundial. O residencial Zilda Arnes faz parte do projeto Lagoas do Norte e beneficiou famílias que moravam em áreas de risco e tinham que deixar suas casas durante o período das chuvas. Um conjunto com pavimentação, com calçamento em todas as ruas, com rede de esgoto, com rede de água, com rede de energia elétrica, numa avenida importante da cidade. E foi colocada o nome de doutora Zilda Arnes por ser uma mulher benfeitora, por tudo que ela fez em vida e por inclusive se doar para as pessoas que mais precisam. Sem demagogia, ela não era candidata a nada e fez muito mais do que muitos candidatos e políticos que tem por aí afora. O prefeito também falou de política. Ele disse que tem conversado com o vice Elmano Ferre sobre transição. Há vários dias, Elmano tem participado de todas as decisões e reuniões da administração municipal. Com a possibilidade maior agora de eu me afastar e essa decisão será dita dia 31, na próxima quarta-feira, então nenhum ato meu com essa possibilidade será feito, nem será autorizado nenhum ato dentro da prefeitura sem o acompanhamento do Elmano. O senhor tem feito algum pedido a ele, alguma orientação em relação à associação? Não, aliás eu disse que foi a ele. Eu não tenho um único pedido a ele. Eu quero só que ele cuide bem da cidade, eu saindo na quarta-feira. E o que eu fiz foi agradecer ao companheirismo, a essa caminhada que fizemos juntos. O vice-prefeito Elmano Ferre fez elogios a Silvio Mendes e falou sobre sua administração na prefeitura da capital. Ele tem conversado, quer dizer, ele vem colocado primeiro, manifestado o interesse e pensar em sair. E realmente isso ele anunciará no dia 31. Em política tudo é dinâmico, não é? A segunda coisa ele tem me convidado, eu estou aqui, é convite dele. Ele é uma pessoa decente, muito ética, não é? Comprometido com a cidade, com a gestão pública e sobretudo de muita lealdade, muito desprendimento. O que o Silvio está dando é uma demonstração de civilidade e habilidade política. Elmano falou também da composição do seu secretariado. Disse que nem todos os nomes estão definidos, mas três já estão acertados. O secretário municipal de governo, o presidente da Fundação Municipal de Saúde e o secretário municipal de finanças. Se o prefeito Silvio sair, eu entrar, quem será? O secretário da área de saúde é o ex-reitor da Universidade Federal, Pedro Neopoldinho. Qual é o outro secretário? O senhor vai dizer diretamente para o pagão do Amadeus? Não, veja bem, o outro é o João Henrique Souza, quer dizer, que já está anunciado. Nós estamos fazendo... Qual a área do João Henrique? Governo. Governo. Já foi secretário de governo do estado, quer dizer, foi secretário de educação. Não, Amadeus, diga o senhor. Esse é furo. Diga. Esse é furo. Finanças. Quem é? César Veloso. Furo. César Veloso. Esse é furo. César Veloso da Receita Federal. Da Receita Federal está em Fortaleza. Então, esse... Vocês são os primeiros a saber. Não, não.